O que acermenta é esse? Você tava dando plano pra aquele Marcelo, não tava? Ô, calma, 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 tá, Fernandinho? Eu tava conversando com ele é diferente. Ah, eu tava conversando. Eu tava conversando. Eu ouviu muito bem que tipo de conversa era. Domingas, aquilo era um xaveco. E você quer saber? Eu não tô aguentando. Eu, Fernandinho Chalfão, não tô aguentando. Eu não tô sabendo lidar. Tem uma namorada gostosa, sabe? Eu não sei lidar, eu não tô sabendo lidar. Ah, então, pera, deixa eu ver se eu entendi, Fernandinho. Quer dizer, quando eu era quietinha, quando ninguém me dava mole, assim, era tranquilo namorar comigo. Agora que eu tô linda, que eu tô bombaando, você tá com ciúmes, é isso? Não, não muda de assunto, Domingas. Você tava dando trela pra aquele cara, é isso, é isso. Não, eu estava, eu não... Estava, estava, estava assim. Você tava assim. Sabe, quando você não era modelo, você me dizendo que me amava o tempo inteiro, tudo bem. Agora não, Domingas, você... Domingas, você tá deslumbrada. Sabe, você tá querendo recuperar o teu um perdido, é isso? Não, não, Fernandinho, você não me conhece. Não, eu não tô te reconhecendo. É isso. Então faz o seguinte, vai pra casa, entendeu? Descansa, esfria a cabeça, tenta curar esse ciúme louco, que eu não sei, não sei, depois a gente conversa, tá? Por causa de você, Domingas, eu sou só... Isso aí, Arda. Eu não quero terminar coisa de namoro nenhum, Alê. Eu te amo, pelo amor de Deus. Ai, tudo bem, tudo bem, mas e esse meu problema? A gente vai aprender a conviver com o seu problema e a gente vai ser feliz assim, você vai ver. Você acha mesmo que a gente pode conseguir? Claro, meu amor. Olha, eu tava pesquisando na internet e eu descobri várias coisas sobre os assexuados. Sabia que muitos deles querem casar e ter filhos? Ah, é? É, sim, senhor. Não é porque o cara não gosta de sexo que ele não tem direito de ser feliz, entendeu? E nesse site ainda tinha um monte de dicas pra quem quer viver bem ao lado de um assexuado, sabe? Tá, mas quais são essas dicas? Assim, eu dizia que o mais importante é que o casal busque outras atividades que deem prazer aos dois sem ser o sexo. Aí eu tive uma ideia. Suas ideias, suas ideias. Eu tenho até medo de pensar nas suas ideias. Tá bom, mas qual é a ideia? O que você acha da gente malhar juntos? É, acho que pode ser legal, sim. Eu adoro fazer exercício físico. Ah, eu também, e aí, tá vendo? Porque além de a gente estar sendo feliz, a gente vai estar cuidando da nossa saúde, hein? O que você acha? Topa? Você acha mesmo que pode dar certo? Meu anjo, eu quero ver depois de duas horas malhando, correndo, nadando, fazendo um monte de coisa, quem é que consegue pensar em sexo depois disso, né? Tá bom. Só você mesmo, né? Tá bom. Tá bom, então. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Danada você. Ai, meu Deus do céu. Não só conseguiu o endereço, mas conseguiu o telefone da Eraci? Muito simples. É só explicar que é um problema de família e que ninguém ia se negar a ajudar, né? Por favor, vamos ligar pra ela? Claro, vai, liga. Alô? Alô? Dona Eraci? Sim. Tudo bem, Dona Eraci? É, Cristiana Araújo. Eu sou voluntária aqui da Faculdade da Terceira Idade e eu queria saber a respeito do Emílio Drummond. Alô? Alô? Eu acho que ela desligou na minha cara. Imagina, eu vou ver que a ligação caiu. Vai, tenta de novo. Vai, tenta. Alô? Oi, Dona Eraci, é Cristiana. Eu acho que a ligação caiu. Eu não quero falar sobre esse traste. Eu não quero falar sobre esse assunto. Por favor, não me liga mais. Ah, meu amor de Deus. Jesus amado. Gente, a mulher ficou irada. Chamou até o Emílio de traste. Por que será que um tem tanta raiva do outro, hein, Arlete? E agora? O que que a senhorita vai fazer? Eu vou lá. Vou lá pessoalmente saber o que que tá acontecendo, por favor. Os pés descalços queimam o asfalto, os caros passam, vêm e vão. Eu toro a esquina, eu vou na onda, pego carona na multidão. Oi, posso te ajudar? Legal, Mara. Obrigado, boa noite. Muito obrigada por terem vindo. Até logo. Obrigado mesmo. Dá licença. Eu tô exausta, mas valeu a pena. A festa foi linda, perfeita, exatamente como eu imaginei. Que bom que você gostou. Eu adorei. Bom, eu vou até a cozinha dispensar, Nancy, que ela deve tá exausta. Eu também vou subir, vou pro quarto, cansado. Ô, pai, espere aí, eu quero falar com você. Claro, meu filho, o que que é? Você tá tendo um caso com a Janaína?